Olá, meu nome é Márcia Renata Mortari, sou neurocientista e colega de vocês aqui na Universidade de Brasília. Eu gostaria de convidar vocês para o curso Neurociência favorecendo a inovação na docência. Como uma disciplina revolucionária, a neurociência hoje tem trazido conhecimentos modernos, atuais, que podem revolucionar a docência, principalmente no meio acadêmico. Muitos estudos hoje trazem conhecimento e informações de como o nosso cérebro funciona durante a aprendizagem e quais são as metodologias que podemos fazer para melhorar a aprendizagem e trabalhar também a inteligência emocional dos nossos estudantes, que hoje é considerada extremamente importante para uma vida acadêmica de sucesso. Nós vamos trabalhar em três eixos principais dentro do curso. Primeiro, a respeito realmente da aprendizagem, como é realizada a aprendizagem, quais são os desafios atuais da aprendizagem. Um segundo eixo a respeito da neuroplasticidade cerebral e um terceiro eixo das emoções. Todo o curso foi planejado para que a gente possa realmente favorecer a docência dentro da universidade. Eu gosto de comparar a neurociência como uma ferramenta moderna, uma ferramenta que a gente compra mais moderna. Todos os docentes, eles estão em sala de aula, estão ensinando. O que a neurociência pode trazer é exatamente uma ferramenta mais moderna, uma ferramenta mais atual, em que a docência pode ser mais prazerosa, mais aproveitada pelos estudantes. Então é isso que eu queria trazer com o curso. Na realidade, é dar uma ferramenta a mais para os docentes da Universidade de Brasília, que já fazem um trabalho de forma tão talentosa e de forma tão boa para os nossos docentes. Na realidade, o que a gente quer é dar uma ferramenta a mais para que vocês possam se aproveitar. Tchau!